Em patrulhamento pelo bairro Secap 2, a polícia militar avistou um adolescente em atitude suspeita na rua 18. Ao tentar abordar o adolescente, ele se evadiu do local e caiu com a sua bicicleta na rua José Faleiros. Ao ser abordado, mesmo confessou que teria jogado ao chão duas cápsulas com cocaína e mais 12 cápsulas estavam escondidas na praça da Secap 2. Com ele estava a quantia de R$ 27,00 em um aparelho celular. O adolescente foi encaminhado para o plantão policial ficando à disposição da justiça. O soldado passou algumas orientações para os pais em relação ao comportamento dos filhos. Muito obrigado, muito obrigado. Precisamente mesmo dos filhos doing o réflexão. Do que é assim? O aí, ele explicou que ele tem oשismo muito mais baixo para eles, também ganha horizontal na sua propriedade. Não, e o que o gaita à segurança foi Suzanne disse que o garante do petróleo absolute, meio do que entrou no primeiro passo. O próprio pai e oै definiu algo muito baixo. comportamentos, nada em nome desse comportamento, quando há um jogador de cor, não está ali. Esse homem que está, até hoje eu tenho, é um pouco mais difícil, e só está começando o seu valor, não vai, não vai, não vai, mas vai estar transformando o direito de seus amigos, não é que é por isso.